O imposto é o dinheiro que todos nós pagamos em nosso país, seja no estado ou no município em que nós vivemos. E esse dinheiro serve para pagar as despesas da prefeitura, assim como financiar obras de infraestrutura do governo e também serviços essenciais a toda a população, como educação e saúde. Mas você sabe qual é a parcela desse dinheiro que continua no município e de que forma ele é usado? Então, vamos descobrir. Os impostos principais que nós temos na cidade são IPTU, que é sobre propriedade de terrenos, imóveis, todo mundo conhece. Temos o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. E nós temos alguns repasses também. Então nós temos as taxas municipais, nós temos repasse de IPVA do governo do estado, temos o repasse de ICMS também do estado, temos repasse de IPI, temos repasse de Imposto Territorial Rural, que vem do governo federal, entre outros, né? Transferências para educação, para saúde, são várias verbas. Ou seja, entre impostos cobrados, os que ficam no município são o IPTU, o ISS e o ITBI. O IPTU, Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que incide sobre imóveis, incluindo desde residências até prédios comerciais e terrenos no geral. O ISS, Imposto Sobre Serviços, incide sobre empresas de todos os portes e segmentos da cidade. E, por fim, o ITBI, Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos, que incide sobre a transferência de propriedades, como a compra ou venda de uma casa. E, como explicado pela diretora de administração tributária da prefeitura, Anitta Soares, existem os repasses, que são os impostos que vão para o estado ou para o governo federal e depois voltam em porcentagens para o município, como acontece com o IPVA, Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA já é 50%, então vamos aproveitar, né? Munícipes que vivem em Jacareí e a placa do seu veículo não é do município. Você está contribuindo com o IPVA para outra cidade. Então, todos os veículos cadastrados aqui, o município recebe 50% do IPVA. Desses 50%, uma parte é destinada para a educação, vem pela Fundeb, e outra parte vai para a receita corrente do município. De acordo com a prefeitura, durante o ano de 2017, o município arrecadou 57 milhões de reais com o IPTU. E neste ano, até abril, já foram arrecadados 26 milhões de reais. Em relação ao valor arrecadado com o IPVA, no ano passado, Jacareí recebeu o repasse do estado de São Paulo no valor de 32 milhões de reais. E neste ano, já são mais de 19 milhões. Outro imposto estadual que também interfere bastante em nossas vidas é o que já vem embutido nos preços dos alimentos e produtos que compramos. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, no qual, no ano passado, Jacareí recebeu o repasse de 132 milhões de reais. Neste ano, 62 milhões já estão no município. E toda esta verba deve ser usada pela prefeitura para investimentos na cidade. Nós chamamos de receita corrente, né, termo técnico. Então, todos esses impostos e taxas recolhidas pelo município, elas vão compor toda a receita municipal. E aí, de acordo com o orçamento, ela vai ser destinada a determinadas áreas, né, acordadas entre as secretarias, entre o plano, né, do executivo. E aí, de acordo com o orçamento?